Salve, salve moçada! Tudo bem? Mr. Bruno por aqui, começando mais um vídeo com vocês e trazendo para vocês aí uma novidade, beleza? Bom, ó, primeira coisa que vocês vão ver aqui no canal nos próximos dias, nas próximas horas aí, são vídeos do Promodis 2.70 Beta que a gente está testando, bom? Então, isso é uma das coisas. Agora, isso que está na tela aqui é a grande novidade. De volta para vocês, o servidor do Mundo GMS, ok? Bom, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, vai ser um vídeo bem rápido, só para explicar para vocês como é que é as premissas desse novo servidor, para que vocês possam entrar aqui também, tá bom? Vocês estão vendo ali que os meninos começaram a entrar, acabei de divulgar nos grupos do Game Master, os grupos do Modo Carreira também, para a galera começar a entrar e a galera já começou a entrar aqui, já começou a pipocar a gente aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo também, link para vocês entrarem para baixar os mods que são necessários no servidor, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, a saída do servidor, para vocês verem a lista de mods certinho, para quando vocês quiserem entrar, já está tudo prontinho para vocês e eu vou falar onde vocês vão conseguir. Alguns mods são mods aqui no canal, né? Aqueles packs de mods que a gente tem e outros mods são da Steam, que estão re-otimizando esses mods para ficar bem legal. Então, como o ProMods ainda não saiu, né? Vocês estão vendo o ProMods 2.70, mas ele ainda é a versão beta para os beta testers do ProMods. Mas, tenta aí que aqui vai estar liberado aí para vocês. Mas, aqui ó, os mods que a gente está usando no servidor atualmente é esses, ó. NoRoadEnd, PackedMods4, PackedMods3, PackedMods2, o ManLowDeck, StreetLamps, o Tree, o Fael, que é um mod gráfico, e o Better High. Isso aqui é um mod que a chuva fica realista e agora ele atualizou com sons in-house também, tá bom? Então, são esses mods aqui, somente esses mods aqui para você entrar dentro do servidor. Então, está espetacular. Vamos lá, eu vou entrar lá de novo no servidor. Enquanto eu entro, eu vou falando com vocês. O servidor, ele está como um mod opcional. Por quê e para quê? Eu posso entrar com qualquer caminhão lá, mister? Não. Não é autorizado você entrar com qualquer caminhão lá. Então, por enquanto ainda está vetado outros mods além desses aqui. Os mods opcionais que você pode entrar lá são mods de interface. Só você vai ver, tipo, o Code and View, né? Mods de som. Se você quiser colocar os mods de som, você pode colocar no seu. Vai permitir você entrar lá com esses mods, tá ok? E todo mundo que quiser entrar, trazer a sua empresa aqui para dentro, trazer essas novidades para dentro do servidor, vocês poderão também trazer, tá bom? Contato comigo, qualquer outro moderador aqui do servidor, para vocês trazerem as skins de vocês aqui para dentro do servidor, tá bom? Isso também está disponível para vocês. Beleza? Então, packs de sons e interface estão liberados para vocês usarem aqui no servidor. Mods de caminhões e trailers, ainda não, tá bom? Quando vocês forem baixar os mods, vocês vão cair nessa pasta aqui do Google Drive, que é a pasta do mod simulado, do lado aqui do GMS. Todos esses mods lá dentro. Vocês vão baixar o pack número 4, dentro aqui, esse aqui, número 3 e o número 2. Vocês vão baixar também o NoRandRoad, NoRoadEnd, e o Mantex, tá ok? Então, vocês vão baixar esses mods aqui embaixo, exceto o de pack 1. Então, esse aqui vocês não podem baixar. Prefiram baixar um por um. Clica com o botão direito, clica em fazer download. Botão direito, clica em fazer download. Botão direito, fazer download. E se você pegar todos aqui e coloca para baixar, vai demorar um pouco mais. Outro que ele vai compactar isso aqui no WinRar para você. Pode ser que ele exclua algum mod aqui. Ou então, prefira baixar um por um, beleza? Coloca lá na sua pasta mod e entra no servidor. Quando você for entrar no servidor, você vai ver que vai estar precisando de alguns mods da Steam. E aí você vai baixar lá, né? O Streetlabs, o T-Fail, que é o mod gráfico, o Fera High, que é o mod de chuva. Tá bom? Então, esses são os mods que vocês precisam para entrar dentro do servidor. Colocou os mods na sequência correta, ativou todos os mods, você está liberadaço para entrar aqui dentro do servidor e aí simular algo extremo com a galera. Bom, nós estamos, nesse exato momento, inaugurando aqui o servidor. Então, a gente espera que esse número suba bastante aí, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui na descrição. Qualquer atualização que a gente fizer, vai ser criada uma sala lá no Discord do GMS para que vocês possam se instruir no que está acontecendo aqui dentro do servidor. Bom, todos, todos, sem exceção, são bem-vindos a estarem aqui. Gente, mas, prezem pela simulação, bom, prezem pela simulação. O maior número de players que vocês vão ver aqui dentro do servidor, eles estão no modo carreira. Então, nesse modo carreira, eles têm um fator de reconhecimento bem mais baixo e eles estão buscando a simulação ao extremo para ganhar dinheiro, para trocar de caminhão uma vez por dia. Uma dinâmica bem legal aí do modo carreira. Vou deixar as informações aqui na descrição também, se caso você quiser participar do nosso modo carreira. Beleza? tem dúvida? Contato ou comigo no WhatsApp ou também pelo nosso Discord ou aqui, tá? No campo comentários. Beleza? Todos são bem-vindos. Quer trazer uma empresa virtual aqui para dentro? Será muito bem-vindo. Quer colocar as skins da sua empresa aqui dentro? Entra em contato com a gente, coloca o mod aqui com a gente, vai colocar o mod aqui dentro do servidor. Então, só para você ver as suas skins, mas também as pessoas que estão dentro do servidor. Todas as empresas, todas as skins que estavam no mundo GMS na época do BDT, continuam aqui dentro desse servidor, nos nossos packs de codes. então toda a galera que já tinha acesso às skins aqui dentro do servidor também. Beleza? Então é isso. Um forte abraço para vocês. Conto com a presença de vocês aqui dentro do servidor. Estará disponível sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia. Beleza? O número da sessão está aqui na descrição, mas também está na tela se você quiser tirar um print para copiar o número aí. Beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, eu vou nessa aí. Até mais, pessoal. Fui! Fui!